Olá, meus amados! Hoje é dia 9 de janeiro e é mais um dia que a gente está aqui dando um passo nos três meses com São José. Que alegria ter você aí do outro lado rezando comigo esta oração lindíssima e que está acontecendo nesse ano de 2021, que é o ano de São José, o ano consagrado a ele. Então, que bom, que bom que você está aí e que juntos nós estamos trilhando esta caminhada dos três meses com São José. Iniciemos o dia 9 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Peçamos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Espero em vosso socorro, Senhor! Gênesis 49, 18 Já em terras do Egito, passamos por diversos povoados e localidades. São muitas as histórias que poderia narrar, mas isso seria muito difícil. A trajetória que fizemos era sempre obedecendo a uma voz que me direcionava internamente os caminhos que deveríamos trilhar. Continuamente recebíamos informações de que a perseguição de Herodes não havia terminado. Por essa razão, sempre que suspeitávamos de que seus guardas estivessem por perto, migrávamos buscando segurança em outras localidades. Ficamos um bom tempo na região de Pelúzio, onde havia muitos oásis, o que facilitava nossa vida. Em meio a essa correria, minha preocupação maior era salvar, guardar Maria e Jesus. E foi nesta cidade, onde paramos um pouco, que percebi o quanto Jesus já estava grandinho. Ele vivia brincando com as tranjas da roupa da mãe e, apesar de todo o perigo que enfrentamos, o menino demonstrava muita felicidade. Maria também parecia estar mais tranquila. Em nossas conversas, eu tentava não despertar nela mais preocupação, pois me lembrava das palavras de Simeão. Portanto, meu desejo era não só proteger o seu corpo, mas também o seu ânimo, a sua alma. Reflexão. Não deixe que os perigos da vida o impeçam de viver. Seja prudente, mas não escrava das vãs preocupações. Oração final para todos os dias. Feche os seus olhos neste momento e entregue a intenção pela qual você está aqui hoje Rezando, nas mãos de São José. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Dizer os nomes. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.